Ali na frente já tô vendo, eu acho que é um Hedgehogopterix atacando pelo que parece um Acro. Será? Vou tentar chegar aqui e ajudar ele. Claro né, somos da mesma espécie, então tem que rolar parceria. Ih rapaz, é o Acro mesmo. E ó, tão tentando pegar o Meliante. Até o Rex se juntou aqui. Geral tentando atacar ele. O bom é que ele já tá ferido, então eu acho que uma ou duas mordidas já dá pra eliminar. Vamos ver ó. Ó, ele não me viu, ele tá olhando pra aquele ali. Vou aproveitar e atacar ele aqui ó. Pegar um ângulo legal. Ah, mas ele vai ter que descer galera. Ó, tá descendo. O outro ali tá mega empinado pra tentar morder. Ó, desceu, desceu. Tomou. Aê, boa. Grito da vitória, claro. Aê. Muito bom galera, muito bom. Bom, eu poderia de repente até atacar esse Tiranossauro Rex aí, que tá bem ferido. Mas, talvez geral aqui esteja na amizade. Então se eu atacasse, talvez... Né. Acabaram de eliminar o Tiranossauro da minha frente. Já foram atrás ali daqueles tiracos. Vambora, vamos junto. Correram atrás dele. Vamos lá. É muito rápido velho, já foi lá pro meio do mato. Agora sim, não tem como alcançá-lo. Vamos voltar e aproveitar, já que tem uma carcassinha. Caraca, o pessoal aqui da ataque da oportunidade não tá nem aí. O bom é que tem algumas carcaças agora pra gente. Vamos até comer isso aqui, ó. Vamos devorar e já ficar de olho em volta, porque a gente pode ser atacado também. Inclusive tem um Deino ali, ó, passeando. E ele já foi morder. Falei, pessoal, falei. Olha a carcaça que eu encontrei aqui. Será que foi aquele Deino que derrotou? Tamanho, velho. Deveria tá mega ferido pra cair com algumas mordidas. Deino não é tão forte assim. Ele tá lá no meio agora, atacando alguma coisa ou devorando. Acho que ele tá devorando, na verdade. Ih, perigoso. Esse Deino aí, a gente vai ter que ficar de olho. Ele pode querer caçar a gente. Não tem mais ninguém aqui em volta. De repente ele devorou todo mundo, né? Vai saber. É, é verdade! Tá vindo um espininho ali, ó. E o Deino tá de olho. Se bem que ele tá com uma carcaça, não sei se ele vai querer vir aqui. Ó, o bicho mandou amizade pra mim. Mandar amizade pra ele. Calma, fica tranquilo. Mandar o sacode, ó. O sacode sempre é uma boa opção. Aí, ó. E ele vem agachado, né? Ó, aí. Mandou o sacode. Beleza. Ó o tamanho do espino, velho. Caraca, o tamanho do bicho. Amizade, amigo, amigo. Aí, ó. Ele tá andando de lado, ó. Aqui, também sem dançar, ó. Ó. Padrão. Aquela amizade padrão. Ihhh. Ihhh. O cara mandou. Eu vi aquilo, hein. O cara ali se agachou em posição de ataque. Eu vi. Já mandei aqui umas ameaças pra ele. Fica de olho, né? Vamos comer, já que tem uma carcaça aqui. Se o senhor precisasse, né? Vou dar só uma mordida aqui. Peraí. Toma. Aí, ó. Pronto. Só pra ficar esperto. Isso. Sai pra lá. Acho que eu vou deixar passeando aqui, já que ameaçou. Ó, tem um outro que tá ferido ali. Será que tava batalhando? O cara entrou na água. Não, não vai por aí, jovem. Tô ouvindo mordido aqui, hein. Escutei alguém sendo caçado. Acho que foi aqui, ó. Ih, olha só. Chegou aqui outro Edmontossauro. Ô, Edmontossauro. Tá, foi pra lá. Eu tenho que cuidar, porque como tem aquele deno, ele pode tá por aqui ainda. Ó, o cara andando. Do jeito que o cara tá, velho. Ó. Olha isso, pessoal. Eles... Eu vou até dar uma mordida. Olha o jeito que o cara... Aqui, ó. Ó, calma. Aí, manda amizade pra ele. Desse virou, até. Eu, hein. É cada doido. Olha ali na frente. Parece que temos um Tiranossauro Rex caçando dois herbívoros. O que é bem interessante. Podemos nos aproximar aqui pra dar uma olhada. Só tem que tomar cuidado aqui pra não ser caçado, né. Vai saber. Vai que o Tiranossauro muda de alvo, mas eu acho que ele tá tomando um couro. Tá até subindo lá, fugindo. Tá o outro aqui. Ó, saiu correndo. Já me enxergou. Ó, eu poderia caçá-lo, né. Já tô começando a ficar com fome. Enquanto o Tiranossauro tá lá com o outro, eu tô com esse aqui, ó. Aí, vambora, vambora. Já se ergueu, ó. Chega aí, garoto. Tá, fugiu. Não vou conseguir pegar ele. Não tô com tanta estamina assim. Tá, o outro tá bem ali, ó. O Tiranossauro tá lá em cima. O herbívoro já saiu correndo. Caraca. Eu nem tava com tanta fome assim pra caçar o cara, né, coitado. Agora o Saurópode já se foi lá, o Amarga. Correu. Se afastou. O Tiranossauro ficou lá em cima, deitado. Agora a gente poderia atacar o Tiranossauro. Capaz. Pera aí. Eu acho que eu acabei de escutar um outro. Aqui, ó. Sabia. Mandar amizade. Nossa, ele se afastou de mim. Aqui, ó. Amizade, ó. Aí. Agachar e levantar. E um sacode. Ó. Aí, ó. Pronto. Tem que mandar aquela amizadezinha, né? Sincera. Ali tem o Tiranossauro Rex. Ó. Aí, garoto. Calma. Beleza. Temos um filhote agora. Simplesmente do nada. E ali na frente já tá tendo mais caçada. Os caras não param. Batalha e batalha. Pior que eu acho que o Tiranossauro pode ganhar, hein? Ele deu ali já algumas mordidas. Conseguiu acertar, mas estão se encarando agora, hein? Fui pra cima. Tentou girar ali. Ficou flanqueando. Tá tomando mais mordida. Falei, ó. O Tiranossauro tá com vantagem. Muito bem. Nice. Tô tentando pegar um ângulo aqui pra um ataque de oportunidade. Nosso filhotinho tá aqui do nosso lado. Só que a nossa presa e do Tiranossauro foi lá. Lá pro meio da ilha. E eu não sei se eu encaro um Tiranossauro. Vamos tentar, né, galera? Vamos pra cima. Vamos ver. Chegar correndo aqui, ó. E... Toma. Mordi. Mordi. Nossa. E eliminei. Aí, consegui, galera. Deu bobeira. E agora a gente tem alimento. Aí, ó. O herbívoro que agradeceu, né? Pode comer aí. Aí. Tá pra ti, filhotinho. Se alimenta. Perfeito, galera. Aí, ó. Temos um alimento maravilhoso. Ainda bem que a gente é bem forte, né? Acabei subestimando a gente mesmo. Então, filhotinho agradeceu ali. Só olhou pra mim e fez aquele aceno com a cabeça. E a nossa comida tá sendo raptada pela água. Eu só tô puxando a nossa carcaça aqui. Pera aí. Ah. Me espreguiçar? Calma aí, filhote. Já vou pegar aqui a nossa comida. Tá indo embora, velho. O que que é isso? Tá. O bom é que eu tô comendo aqui. Já vou me panturrar. Beleza. Tomar uma água, claro. Pera aí. Essa água aqui. Ih, rapaz. Eu acho que essa água aqui... Não, é potável. Beleza, é potável. Deixa eu dar uma olhada. É potável mesmo? Eu acho que é. Não, é sim. É sim. É potável. Beleza. É isso aí, né, galera? Nem sempre a gente precisa ir de frente com o perigo. Podemos aproveitar as oportunidades da vida. E fazer esse ataque surpresa. Muito bem lembrado. E parece que o nosso amigo Gonodon aqui conseguiu um companheiro. Lá ele, ó. Tá passando aqui. O outro foi lá pra cima já. Tá lá no meio do mato. Muito bom, né, galera? E a gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão e, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Vou ficar com o meu filhotinho aqui. Até mais e tchau. Fui. Ele até mandou um tchau ali, ó. Valeu. E aí 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 E aí